o treino de hoje como a gente já conversou vou ser dois quilômetros de corrida vou começar aqui no sesto a dois quilômetros até o final quase aliança antinha sem agachamentos sem abdominais remador e sem flexões o amigo top está aqui para te ajudar e mudar de vida junto te inspirando vamos ao episódio de hoje bom dia treino hoje tá top 2 quilômetros de corrida sem flexões sem agachamentos e sem abdominais o zé mandou vou começar a semana já com tudo e aí e aí e aí então o treino de hoje como a gente já conversou vou ser dois quilômetros de corrida vou começar aqui no sesto a dois quilômetros até o final quase aliança antinha são sem agachamentos sem abdominais remador e sem flexões isso no máximo em 30 minutos tempo máximo será que eu vou conseguir nesse tempo ó sair daqui de frente Sesc vamos lá e aí e aí e aí então um bisu para quem não tá acostumado esse tipo de exercício no estilo crossfit que que acontece se eu apertar muito na corrida eu tenho sem agachamentos ainda então tem que economizar sendo mais eficiente impossível a estratégia se conhecer só se conhece treinando é um ser humano aqui ó ser humano a gente chega no final 200 metros e aí eu vou pausar a corrida mas já vou começar a iniciar a marcação no relógio do treino intervalado que lembrando só tenho 30 minutos vamos lá bora e aí ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri